E aí 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 Esse é o Marley Supondo na moral Já você é cachorrinho do filme Pra você aprender, cê tem que interpretar É raciocínio avançado, cê não pode alcançar Pra você ver, cê tá só, senhor Esse é o pequeno É comente aí com o pequenino Então fica na sua, siga o avante, esse é o pequenino Meu rap equivale mais do que o diamante Vale mais que o diamante, pode crer Só que essa pinta eu ganhei Liberando a final contra você Então, meu mano, você não é bom Quer mais? Toma o grafite do xomão O teu bagulho é louco, demorou, irmão Cê tá ligado que o bagulho aqui é uma satisfação Moleque, que o bagulho é assim Batalha mais três anos, quem sabe é assim Você quem adivinha Tá ligado nessa porra, você vai sucumbir Tá chafando, achou o cara fraco Essa porra é do bontri e eu vou atacar os dois Cê tá ligado, cê perdeu pra ele, você vai perder pra mim Os dois vai ser enterrado Cê tá ligado, essa porra não tem um dano Eu tô chegando aqui, esses dois vai vir a pó Cê tá ligado nessa porra Aqui eu tô cabreiro, saí da minha casa Pra dar trabalho pro comer Quem ganhou é o meu truco, você é vagabundo Meu corpo vai debaixo da terra Tem a mensagem no coração de todo mundo Cê tem que aprender a rima verdadeira Sem ser orgulho é de ganhar Com a sua família inteira Tá ligado, mano, eu sou zueiro Cê dá trabalho pro coveiro Mas ele garante o terceiro Porque cê tá ligado Não é bem assim Cê dá trabalho pro coveiro Então ele trampa feliz Dá trabalho pro terceiro Cê tá ligado Eu matei dois e o seu ego É o terceiro enterrado Cê tá ligado Eu sinto assim Eu matei o meu ego E esses dois não vai ganhar de mim Cê quer falar de coveiro Na verdade Logo eu inimigo do Homem-Aranha O vulgo lápide Aí tá complicado É só pra quem entende o desempenho Mas pra quebrada é tudo que eu tenho Não, porque eu até adoro É tipo guerra infinita Cê anda aranhas no meu pó Cê tá ligado, mano Aí, meu amor Cê fala do meu ego Mas sempre ele Cê ganhou Sempre ele De mim ganhou De você ganhou Mas Diego Você nadou E você se afogou Cê tá ligado Eu sigo assim Guerra infinita Contra o sistema Ico do sistema Ai, carai Terminou Volta Marley na voz Cê já caiu Clima DJ Vamos que vamos Vamos que vamos E vai matar Ou vai morrer Me perguntaram Eu vou morrer Eu sou humano Mas os dois primeiro Vai empurrá-lo Cê tá ligado A vida é uma certeza Da morte E nela truta Eu nasci E não conto com a sorte Matei a sorte E o asa tá no meu pé Eu passo pra ele E seja o que Deus quiser O asa tá no meu pé Cê tá ligado Chamo ele de verme Fiz o com mais doce Os arrombados Legal Porque eu nasci a gosto É ratário E eu vou pro esgoto E toma igual ZRM Porque cê tá ligado Que esse é o proposto E agora Mano na batalha Que tu treme Cê quer falar De intercalada Demorou Pequeno já chegou E aqui o marivazou Porque cê tá ligado Ai rapaz Eu nem sujo não Porque ele na batalha Tu faz Demorou 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 Você tá ligado Meu truza Eu te esculacho Ele quer falar Que é rato Onde cê vai Por água baixo Ai tá complicado Cê é brincadeira Vou ter um chamado Imposto Na carreira Ai tá complicado Você quer dar um cego Por isso nessa base Eu tô um raio Se você não entendeu Eu vou ter que te falar Me obedecer o pedido Quer deixar o bêbado Pra me ganhar Ah Quer deixar o bêbado Você bebe Se quiser Você tem o livro Arbito E escolheu Então segura A fé Cê escolheu Dá o nome Cê não é sujeito Homem Os dois Na lápide Vai enterrar Como um só homem Tá ligado Não Morou Essa é maldade Eu fui piscoto E fizeram Subir Igual a cidade Então Entende Nem no mal Não pode crer Se eu for piscoto É pra fazer O esgoto Crescer Demorou Meu truza Mas você não herda Fez esgoto Dá sua Sai subir Não adianta Sinto muito Eu tenho que te ganhar Brasil Tá uma merda Nessa Eu fico cabreiro É culpa do político Dos opressores E também dos brasileiros Cê tá ligado Que cura fila Aca-traca A sua mente Não brilha Sua cara É opaca Cê tá ligado Que aqui nós constrói O Brasil Tá uma merda Só na visão Dos playboy Porque parceiro Aqui nós faz por merecer Mas troco o dia inteiro Pra ser fi negro Igual você Cê não entende Que eu sou artista Você é classe social Se eu não Ele é classe na pista Aí tá complicado Neste aqui Você fala de ralo Faz um favor Rala daqui Eita bagunça É disso que nós tá falando Família Certo? Pela ordem Firmeza? Sim Pode ser Pode ser Pode ser Vamos ver se for muito parecido A gente faz um terceiro round Só entre os dois Que tá bem parecido Firmeza? Pois Tudo bem Barulho para Marley Barulho para Pequeno Barulho para Jonão Não precisa Jonão é o campeão Faz barulho Família Como não ficou tão parecido Jonão teve muito mais barulho Então é isso Freestyle do campeão Com Jonão Marley e Pequeno Vai que vai DJ Sorte Demorou 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 Representa E com certeza Sempre vai usar o mic Como ferramenta Pra mostrar realidade Pra essa sociedade O que importa É sempre pregar a verdade Tá ligado? Tá ligado? Sou MC lá da rinha E na minha alma Eu acredito Tenho fezes dobradinha Vai tá tranquilo Eu sigo aqui Tá suave Sem desmerecer ninguém Minha alma Jogo na base E que se for das clases O coração Bate e pulsa E quando eu rimar Meu freestyle Ele não é a pulsa Cê tá ligado? Aqui nós use Abusa Da cultura Aqui nós tem E o playboy Aqui só nos acusa Demorou Mano Eu mando bem O que importa É chegar aqui E ir além Quis enquanto Pra chegar Empirar Se acabar É foda Só que nós Chega mesmo E se vai voltar Nós não se incomoda Se voltar Ou não voltar É nós que tá Cê tá ligado Mesmo Que nós Vai enterrar É igual o Jon Já colou O Gu Já colou O Deus Já colou Esse Paulo Os mano Aquela já ganhou Entende né meu mano Dois anos Batalha da praça Cê tá ligado É os mano Que arregaça Mas demorou Não mano Aí cê pode Parra a terra Sem dinheiro Na batalha Que nós vai colar Porque não é foda Cê pode deixar Nós rimar Mais um pouco Porque não mano Nós vem de longe É só toco É toco Aí jornal Uma satisfação Cê foi campeão Em cima do Marinho Do Molon É isso aí Pra mim foi uma satisfação Cê sabe que isso Eu carrego no meu coração E manda a gente Tem que ter juízo Quinze conto pra vir Mas o preço que importa É cada sorriso E é isso que importa Nas partidas Tentando sempre A nossa Realidade de vida Que se dá no governo Que se dá na inteligência O que importa É a gente transmitir Sempre a nossa vivência E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é essência O respeito é fundamental Pau!